Olá, boa noite. A TVE dá início, neste momento, a cobertura especial do segundo turno das eleições de 2022. A partir de agora, você acompanha a consolidação dos resultados das urnas aqui no Estado. Nós vamos trazer informações também do Tribunal Regional Eleitoral e da nossa reportagem, que está no comitê dos candidatos Eduardo Leite e Onyx Lorenzoni. E para analisar os números da eleição no Rio Grande do Sul, vão estar aqui no estúdio conosco o cientista social Hernan Ramírez, professor do programa de pós-graduação em História da Unicinos e o economista Giacomo Balbinotto, professor do PPG em Economia da URGS. E a gente já começa falando sobre a eleição de Eduardo Leite, que neste momento já está matematicamente eleito próximo ao governador do Rio Grande do Sul, né? Embora ele tenha renunciado ao cargo no início do ano, é um projeto, então, de continuidade. Então, nós temos esse tema que vamos desenvolver ao longo do programa. E antes da gente falar, então, desse resultado, a gente vai ver como foi o voto dos dois candidatos que disputavam, então, o segundo turno ao governo do Estado e que compareceram às urnas ainda durante a manhã. Eduardo Leite, do PSDB, votou no Instituto Assis Brasil, região central de Pelotas. Ele estava acompanhado de parentes e apoiadores. Já Onyx Lorenzoni, do PL, votou na escola João Paulo I, na zona sul de Porto Alegre. Após o registro do voto, ele posou para tirar fotos ao lado da esposa Denise. E está aqui conosco já no estúdio, né? Para falar da consolidação desse resultado, né? Sobretudo aqui no Estado, que a gente já tem uma definição, o professor Hernan Ramírez. Professor, a gente tem, então, essa votação expressiva, né? 57,13% dos votos. Para Eduardo Leite, Onyx Lorenzoni ficou com 42,87%. Um resultado aí que marca uma continuidade, né? De um projeto, algo que a princípio era novo aqui no Rio Grande do Sul, né? E também uma virada com relação ao primeiro turno, né? No primeiro turno, a gente teve uma arrancada de Onyx Lorenzoni e Leite, então, disputando ali por pouco mais de 2 mil votos com o Edgar Preto, esse lugar no segundo turno. E aí, ele obtém essa virada. Então, eu queria começar perguntando qual a sua análise, assim, sobre a vitória de Eduardo Leite. Foi uma estratégia nesse segundo turno que o favoreceu? Erros do adversário? Bem-vindo aqui ao Redação TVE. Muito bem-vindo. Obrigado por poder estar aqui compartilhando isto, estas análises. Obrigado para ti, Fernanda. Eu não diria que é uma continuidade do projeto. Embora o candidato seja da reeleição, nós temos que analisar que ele deu uma virada importante, sobretudo no arco das alianças, não é certo? Por quê? Porque se nós lembramos, Onyx Lorenzoni era a base dele. Então, acredito que, na realidade, esse apoio que ele recebeu, ele está mais calcado, obviamente, nas qualidades dele e na mudança que ele propôs para o Rio Grande do Sul, mas também a forte oposição que muitos outros setores fizeram ao candidato Onyx Lorenzoni, que não é apenas uma oposição ao próprio Onyx, cujas qualidades nós já conhecemos, senão que está dada pela oposição que eles fazem ao candidato a presidente que vai pela reeleição e em apoio ao candidato que está agora pleiteando o seu terceiro mandato. Então, eu acho que o leite vai estar em uma sinuca de bico, por quê? Porque ele não assume com as mesmas bases de apoio que assumiu quatro anos atrás. E acho também que ele assume um quadro interno partidário muito complicado. E, sobretudo, se vai complicar mais os resultados nacionais, se confirma. Por quê? Porque o PSDB foi um partido importante até ontem, digamos, não. E hoje, mesmo salvando três governações, ele é um partido que minguou bastante em quanto essa significação nacional. Teve resultado positivo aqui no estado, né, professor? No estado, teve em Pernambuco, um resultado meio estranho e acho que no Mato Grosso do Sul. Então, e não somente isso, senão que figuras históricas apoiaram o candidato Lula no segundo turno. Basta lembrar que o próprio FHC, basta lembrar que o próprio ALMI, que sai do PSDB, apoiou, tem gente no Nordeste que apoiou em peso Lula. Então, eu acho que, na realidade, aqui no Rio Grande do Sul, vamos ter um desafio bastante importante. Por quê? Porque ele vai ter que se reinventar de modo diferente a forma como, de alguma medida, governou quatro anos atrás. Ele teve a sorte, também, de ter um candidato que não sabemos qualidades que ele apresentou, sobretudo nos debates. Então, eu acho que falar que vai ser uma continuidade, me parece que é prematuro. Vamos ver como se desenvolve. Por quê? Porque me parece que esta conjuntura, sobretudo no nível nacional, representa uma mudança muito importante da sociedade, que tem que ser muito bem compreendida para podermos entender esta polarização. Obviamente que esta polarização, ela esteve muito marcada por uma posição ou a outra, por elementos que provém de contendas anteriores, de processos anteriores, mas também é uma polarização muito forte com respeito à maneira que se vai lidar com o futuro daqui a mais. Agora, a gente vai voltar a falar desse assunto. Tem muito para desenvolver ainda, mas eu vou só lhe interromper um pouco para a gente conferir que, neste momento, o Tribunal Regional Eleitoral faz um balanço do segundo turno do pleito aqui no Estado. Nós vamos acompanhar, então, a coletiva do desembargador Francisco Mech, que é presidente do TRE e vai falar através da TV Assembleia, que é aqui para a gente conferir na TV. Ao Ministério Público Federal e ao Ministério Público Estadual, a todos os juízes eleitorais, o corpo permanente de servidores do Tribunal Regional Eleitoral, que tem feito um trabalho tão adequado, tão eficiente, tão seguro e tão contínuo. Queremos agradecer aos 107 mil mesários e mesárias que trabalharam nas eleições. Queremos agradecer também a todas as pessoas que trabalharam como auxiliares das eleições, inclusive até aqui magistrados, representantes que acompanharam essas eleições de toda forma. Um agradecimento muito grande também aos advogados que aqui no Tribunal trouxeram toda a sua luminosidade para que se examinassem os processos, os processos de registro de candidaturas, os processos de direito de resposta, os mandatos de segurança, enfim, todas as ações possíveis. Os advogados também nos trouxeram muita luminosidade. E nós também queremos fazer um destaque muito grande aos senhores que estão aqui nos acompanhando. A imprensa, escrita, falada, televisada, as redes sociais. Todos vejam, não só agora na eleição, em todas as fases da eleição. Seja na formação do cadastro, seja no registro de candidaturas, seja no primeiro turno e seja agora. A imprensa, o nosso reconhecimento, a nossa gratidão ao trabalho desenvolvido pela imprensa. Nós também queremos agradecer a todos os serviços auxiliares que tiveram aqui. Tantos serviços auxiliares que deram condições de podermos proclamar este resultado. Então, meus caros, e muito importante, a integração das forças de segurança do nosso Estado. Uma integração que é modelo nacional. A integração que tem tido reconhecimento do Tribunal Superior Eleitoral. E aí nós temos a coordenação do secretário de Segurança Pública do Estado, Coronel Vânio Santa Rosa, da Brigada Militar, da Polícia Civil, das Forças Armadas, Terra, Mar e Ar, da Polícia Federal, estão aqui os nossos integrantes da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, do Corpo de Bombeiros, da BIM. Dos tribunais que nos auxiliaram, Tribunal de Justiça, está aqui a nossa presidente, Iris Helena Medeiros Nogueira. O TRF, o nosso presidente, esteve aqui hoje representante, mas o nosso presidente, Ricardo do Vale Pereira, que se deslocou hoje ao meio-dia para Santa Catarina, mas nos ligou o presidente do Tribunal Regional do Trabalho, Francisco Rossal de Araújo, esteve aqui, aliás, está aqui, a desembargadora da administração, desembargadora Laís Helena Jäger Nicotti. O nosso presidente do Tribunal Militar, o desembargador Amílcar Macedo, enfim, meus caros, é um conjunto. E quero agradecer também àqueles que, porventura, tenha esquecido. E agora vamos, então, proclamar, vejam bem, os resultados, os resultados das eleições suplementares aqui no Rio Grande do Sul. Vamos começar por Entre Rios do Sul, que está encerrado e o prefeito eleito é Milani, 13, número 13, que teve aqui votos computados, 1.311 votos computados. Nós queremos fazer também, eu estou vendo aqui, um agradecimento muito especial ao desembargador Cláudio Martinefsky, presidente da Júris, que tanto nos auxiliou em todas as atividades, especialmente com os juízes que nos acompanharam nas 165 zonas eleitorais. Nós temos aqui o resultado de Serro Grande do Sul. Serro Grande do Sul foi eleito o prefeito número 11, prefeito Álvaro, que teve 74 votos computados, representando um percentual de 57,53%, também encerrado. Temos agora aqui, só vou perguntar, Cachoeirinha, Cachoeirinha, nós temos um resultado matemático, o resultado de 99,64%. E o prefeito eleito é o número 15, MDB, prefeito Christian. Eu vou dar aqui um dado que eu tinha há pouco de votos. Ele estava com 37.714 votos, que representava 51,47% dos votos válidos. Em segundo lugar, ficou Davi Almanza, com 18.741 votos, que representa 25,57% dos votos válidos. Em terceiro, o doutor Rubinho, com 16.825 votos, representando 22,96% dos votos válidos. Então, o prefeito de Cachoeirinha é Christian, que é o atual prefeito e também presidente da Câmara de Vereadores. E agora vamos proclamar o resultado para o governo do Estado. Eu tenho aqui dados que representam, matematicamente eleito, o deputado, aliás, o candidato Eduardo Leite, número 45. Vejam, eu estava aqui com dados de 93,51%, que significam 3.432.214 votos, que representam 57,13% dos votos válidos. E, em segundo lugar, o número 22, Onyx Lorenzoni, com 2.575.656 votos, representando 42,87% dos votos válidos. Então, o governador eleito do Rio Grande do Sul é o governador Eduardo Leite. Eu tenho uma pergunta, presidente. O processo eleitoral não se encerra hoje, ele encerra no dia 19 de dezembro, com a diplomação de todos os eleitos. Pergunta maravilhosa. Em maio de 2022, nós escolhemos o auditório do Ministério Público Estadual para fazer, no dia 19 de dezembro, a senhora registrou muito bem, a diplomação de todos os candidatos eleitos. Vejam, os candidatos a deputado estadual, deputado federal, senado e governador. O presidente da República não é diplomado aqui. E também vamos proclamar agora o resultado desses, dos municípios, das eleições suplementares. Nós vamos proclamar antes, até em razão da peculiaridade. Presidente, tem uma pergunta também. Importante, né, esse dado que nos traz, então, o desembargador Francisco Meixe, que é o presidente do TRE, né, fazendo essa análise em um pleito, né, que foi muito marcado pela polarização. Então, é importante a gente trazer também os números da segurança. O pleito aqui no Estado, ele teve o total de 38 ocorrências, conforme dados da Brigada Militar. Até o fechamento das urnas, entre os crimes eleitorais com maior número de registros, estão a boca de urna, com um total de sete. Cinco pessoas chegaram às vias de fato e quatro estavam com porte ilegal de armas. E agora nós vamos ao vivo ao comitê do candidato vencedor, o governador reeleito do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Quem está por lá acompanhando a festa é a repórter Dalva Bavaresco. Boa noite, Dalva, bem-vindo. Bem-vinda, como é que está aí? Boa noite, Fernanda. Boa noite a todos. Neste 30 de outubro de 2022, Eduardo Leite atinge um feito histórico. Se torna o primeiro governador reeleito no Rio Grande do Sul, desde a aprovação da emenda da reeleição em 1997. Ele liderou a apuração de votos desde o início da contagem. No momento está matematicamente eleito com mais de 96% das urnas apuradas. Vou até atualizar os votos. Enquanto isso, a gente mostra a festa da vitória para vocês. Choveu aqui na zona norte de Porto Alegre, no comitê central da coligação, um só Rio Grande, que fica na Avenida Brasil, número 922. Mas mesmo assim, o pessoal segue fazendo festa, mesmo embaixo de chuva. 97,17% dos votos apurados e Eduardo Leite tem 57,08% contra 42,92% do candidato adversário Onyx Lorenzoni do PL. Eduardo Leite, que no primeiro turno passou por um triz. Ele chegou a segundo turno com uma pequena diferença de votos em relação ao terceiro colocado. 2.400 que separaram os dois candidatos. O Eduardo Leite ficou com 26,80%. Ele ficou bem diferente. Ele liderou a apuração dos votos. A gente agradece a Dalva Bavaresco e voltamos logo mais a fazer contato com ela, que está lá, junto à militância, que deve estar muito ansiosa para ouvir, então, o governador eleito, Eduardo Leite. E a gente volta agora para o debate, agora já recebendo o professor Giacomo Balbinotto, professor do PPG em Economia da URGS. Professor, a gente vinha falando, eu e o professor Hernan Ramírez, sobre esse resultado. Eu destaco realmente essa virada que marca, desde ali a eleição de Olívio Dutra, a gente não tinha um candidato que tinha saído atrás no primeiro turno e conseguido reverter esse resultado. Então, como é que o senhor avalia essa vitória, o senhor atribui à estratégia do governador eleito, que foi, por exemplo, de tentar destacar o lado do gaúcho, tentar fugir de alguma forma dessa polarização, se é que é possível, no âmbito nacional. Como é que o senhor avalia, então, essa vitória de Eduardo Leite? Bem-vindo. Obrigado, boa noite aos eleitores aí, os que estão nos ouvindo. Acho que foi uma vitória realmente estratégica, acho que do Eduardo, ele somou os pontos que ele tinha, os votos que ele tinha, que veio do primeiro turno, e se juntou mais aos votos, digamos, desse segmento que a gente pode chamar um pouco mais a esquerda. O que a gente chama em economia tem aquela ideia do eleitor mediano. Então, na realidade, ele pegou esse segmento, que era realmente dos eleitores não tanto próximos ao Bolsonaro, ao Onyx, e conseguiu fazer essa vitória. Na realidade, foi um movimento estratégico. Ele não se posicionou tanto como pró-Bolsonaro, digamos, mais à direita. Então, ele conseguiu captar esses eleitores que estavam no segmento na esquerda, que, em hipótese alguma, eu acho que votariam no Bolsonaro, e conseguiu se eleger fazendo aí essa votação. Então, é um movimento estratégico que a gente chama de um teorema de um eleitor mediano. E quem decidiu, na realidade, essas eleições, fosse esse eleitor, que não estava nem muito à esquerda, nem muito à direita, e se posicionou. Então, esse movimento foi estratégico. Ele não se posicionou, digamos, pró-Lula ou pró-Bolsonaro. Na primeira eleição que ele teve, ele apoiou o Bolsonaro, agora ficou mais Lula. Então, ele ficou no meio termo, em cima do muro, e conseguiu, realmente, ganhar as eleições, nesse sentido de fazer o maior número de votos que se tem. Agora, esperar o resultado das eleições oficialmente, a montagem do novo gabinete, dos novos secretários, e ver o que rumos aí o Rio Grande do Sul vai tomar, se ele vai aprofundar as reformas, as privatizações, o que vai ser feito, o que não foi feito nesse primeiro mandato do governador Eduardo Leite. Muitos desconfiavam, havia uma desconfiança com relação a essa estratégia, uma vez que a gente tinha, por exemplo, em 2010, um candidato que tentou, o José Fogaça, falar em uma imparcialidade ativa. Como se deslocar de um período com tanta polarização, professor? Mas parece que essa estratégia de Eduardo Leite, neste ano, funcionou. Ele conseguiu reverter essa... Realmente, foi uma campanha sem precedentes, acho que no Rio Grande do Sul. Talvez uma das primeiras vezes, eu não conheço nem história muito mais antiga, no Rio Grande do Sul, mas o Rio Grande do Sul tinha uma tradição de eleição, de nunca reeleger um governador. Então, talvez tecnicamente, a gente pode chamar que foi uma reeleição, mas essa eleição, ela realmente foi extremamente intensa, acirrada, dividiu o país, está dividido ainda entre bolsonaristas e lulistas. Teve uma participação que a gente viu extremamente ativa da justiça eleitoral, talvez como nunca tenha se visto nos tempos recentes, por exemplo, um protagonismo do tribunal eleitoral. Nós tivemos aí também uma questão nova, que é a participação intensa das mídias sociais, naquela clamida tradicional que a gente teria, que era a televisão, o espaço, ele ganhou um protagonismo muito mais via hoje redes sociais, que a regulação talvez venha a ver. Então, é esse... Isso é um ponto interessante, né? Exatamente. Porque a gente falava na eleição anterior, a presidente, a governador, se falava muito sobre alguns candidatos terem mais vantagem, outros não. Agora não dá para fugir desse aspecto realmente, né, de ter uma presença nas mídias sociais muito forte, né? E aproveitando para falar sobre essa presença e essas características dessas eleições, né? Foram eleições aí, como o senhor falava, né, muito marcadas por essa presença da justiça eleitoral e também das pesquisas eleitorais ficando muito na berlinda. Aqui no Estado, especialmente em função da eleição para senador, né, que saiu vitorioso o Hamilton Mourão. E também a eleição para governador, né, que nós tivemos aí com relação às pesquisas uma certa até surpresa dessa arrancada de Onyx Lorenzoni no primeiro turno. E aquela disputa muito próxima ali, aquela diferença de pouco mais de 2 mil votos entre Eduardo Leite, que foi para o segundo turno, e Edgar Preto, candidato do PT, que não foi para o segundo turno. Isso aumentou, né, aquela desconfiança que já se tinha grupos, né, que falavam com respeito às pesquisas. A gente está vendo agora, a operação nacional ainda não está totalmente consolidada, né, mas a gente observa Lula, né, com 50,66%, 49,34% para Jair Bolsonaro. Então, também indo muito no que a gente já tinha observado com relação às pesquisas eleitorais. O pessoal também está conferindo esses dados agora na tela. E aqui no Estado também a gente teve uma confirmação dessa vantagem que já apontava. Então, eu queria saber de vocês como é que ficam também as pesquisas eleitorais que ficaram muito em pauta, né, começando aí com o professor Ramírez. Eu discordo um pouco da questão essa do TCE, TCE, o Superior Tribunal Eleitora, porque eu acho que esta não é a primeira eleição que as novas mídias aparecem. Eu estava no Rio de Janeiro, numa banca na Fundação Getúlio Barca, e fui ao shopping na Moçada, aí me encontrei com a minha mulher e aí me apresentou uma mamadeira muito famosa daquela época que fez uma estrago enorme. O que temos de diferente aqui, neste momento, não é a aparição das mídias, isso apareceu em 2018, nada mais que o outro lado soube lidar com as mídias da forma como o outro lidou. Ele fez o dever de casa, fez a tarefinha e se preparou, digamos. Apareceu uma coisa meio estranha que é o janonismo cultural. E nós vimos que, na última semana, se a justiça eleitoral não se votava firme, passavam por cima de novo. Inclusive, nós vimos que hoje teve também problemas graves no Nordeste, tentando impedir o voto, né. Então, por exemplo, uma acusação gravíssima do Ministério das Comunicações apareceu na segunda-feira acerca de que tinha fraudado essas rádios. Em um país com uma justiça que funcione, esse ministro já estaria deposto e acredito que é respondendo a um processo judicial. Então, eu acho que as instituições, por sorte, funcionaram. E me parece que agora, não tanto para o Estado, mas para o país, começa uma longa tarefa de estabilização institucional. porque essa polarização não foi uma polarização que, de alguma forma, ela foi natural. Ela foi criada, inclusive, desde instituições importantes como o Exército. Ontem, o general Vilas Boas fez uma carta, está no Twitter, entra lá, parece que está psicografada do Lavo de Carvalho. Ah, essa carta realmente é uma vergonha para um militar no mundo inteiro. Se você analisa lá, são todas as teorias da conspiração, etc. Mas o importante não é mostrar isso, senão, de alguma forma, tratar de entender e como se vai superar isso. Eu acho que, na realidade, nós estamos aqui debatendo isso, precisamente, para encontrar uma saída a esse processo de polarização, de radicalização, que agora vai ter que refluir para poder construir um futuro, digamos, para o Estado e para o país. A governabilidade, né? A gente vai falar logo mais sobre isso, né? Mas queria reforçar, né? Cada minuto a gente vai falando, já vou passar para você, professor Balbinotto, para comentar sobre as pesquisas e também o papel da justiça eleitoral, né? Mas a gente mantém-se, então, nesse momento, já que a gente, em termos percentuais, a diferença continua pequena, mantém-se Lula, então, à frente, com 50,71% e Jair Bolsonaro, então, com 49,29%, mantém, então, a vantagem Lula, com 96,94% das urnas apuradas. A gente, nesse momento, já viu uma atualização ali que foi em torno das 19h30, devemos ter uma nova, né? Então, queria saber também a sua avaliação, professor, com relação a esses debates, né? Sobre as pesquisas e também o papel da justiça eleitoral para esse pleito. Ou o senhor acredita que o senhor trazia uma análise também super importante, né? Sobre o papel da economia nesse momento de crise, né? Tão grande que a gente vive. É, bom lá, então. As pesquisas, né? A gente trabalha ali na universidade com isso, né? Então, essas diferenças que possam ter, eventualmente, de pesquisa, se devem, né? A forma de como que elas são feitas, essas amostras são feitas por telefone, são feitas presencialmente, aonde é que é feita, como que é feita essa amostragem, eventualmente, né? Que pode ser colocada. Então, tem vários detalhes do tamanho dessa amostra, representatividade, e o que a gente vê que elas possam dar um resultado que, ele pode ser diferente. Mas o que a gente viu aí é um processo, assim, realmente de distorções, né? De pesquisas, é muito grandes. Talvez um processo, talvez, de regulação, que tipo de pesquisa vai ser feita, ela pode ser colocada, enfim. Porque o que a gente vê, a gente pode fazer pesquisa, mas o erro que pode ser sentido, e leva, né, uma desconfiança por parte dos eleitores, por parte que está sendo colocada. Mas, enfim, acho que é um processo de mercado no qual os eleitores, ou os próprios, quem está comprando essa pesquisa, vai depurando no próprio mercado. Olha, você tem acertado, continuando fazendo pesquisa, porque a tua empresa, né, de pesquisa, ela dá resultados confiáveis. Os outros resultados que não lhes dão resultados confiáveis, né, eles saem do mercado regularmente. Mas, como que isso, assim, gera externalidades, gera consequências, eventualmente, talvez não nessa pesquisa, né, no segundo turno, que envolve dois candidatos, mas que envolva dois ou mais candidatos, possam, né, induzir o que a gente chama de, é, do, né, do voto útil, eventualmente, né, e que possa ser colocado. Elas merecem, talvez, um processo de divulgação que já melhorou com relação aos outros tempos passados. Com relação, ainda, à questão, eu acho só colocar essas questões que o tribunal eleitoral tem colocado, olha lá, se há uma desconfiança, que houve algum problema na mídia, né, o que foi feito? Foi feita uma denúncia, foi feita e colocada, e depois vai ser apurado. Na realidade, o timing que foi feito isso foi colocado. Agora, se houve ou não a forma que isso ficou, olha lá, isso aqui foi feito no streaming, né, mas o problema é o seguinte, que parece, né, nessa amostra, novamente, se ele é representativo ou não, que um candidato teve maior representatividade ou não. Isso tem que ser apurado, né, o que foi feito ali, né, que você tinha que olhar, parece que houve alguma coisa, parece que tem fumaça, há fogo, não sei. Isso o tribunal deveria investigar ou não, mas não houve tempo hábil para isso ser feito. Só para deixar claro aqui, professores, que como a gente está falando do âmbito nacional e o local, né, aqui nesse caso a gente está falando especificamente sobre denúncias, né, reclamações da candidatura de Jair Bolsonaro, né, que o pessoal está nos assistindo pode achar que a gente está falando com relação ao Rio Grande do Sul, e como nós tivemos a coletiva do presidente do TRE, é bom a gente deixar claro, né, para não haver confusão. Não, enfim, mas são questões que possam ser colocadas, né, isso foi, aconteceu, por exemplo, no rádio, no Nordeste, enfim, tem que, ou seja, a fumaça se apure, houve, não houve e ponto final. Com relação à economia, eu acho que, digamos assim, a gente está num processo, assim, de retomada do crescimento, a gente viu algumas reformas que foram feitas pelo Jair Bolsonaro, a taxa de desemprego, por exemplo, caiu significativamente, então, quem for eleito aí, a gente não tem a definição, seja o Lula, seja... Tivemos uma atualização agora, professor, vou interromper só para fazer essa atualização, né, Agora, 7h36, né, e a gente tem uma atualização, vamos conferir aqui, uma atualização que foi feita há dois minutos atrás, né, com 97,43% das urnas apuradas, então, temos Lula com 50,74%, ainda mantendo a liderança, né, e na sequência, Jair Bolsonaro com 49,26%, um resultado diferente do que foi aqui no Estado, né, aqui no Estado, a gente teve uma votação maior, então, para Jair Bolsonaro, né, tivemos 56,37% para Jair Bolsonaro, e para Lula, 43,63%, friso, né, aqui no Rio Grande do Sul, porque alguém pode estar ligando agora, e, então, a gente teve um resultado aí com apuração aqui no Estado, com 99,36% e Eduardo Leite eleito, a gente teve um resultado que parece, né, diferente do que a gente está percebendo até o momento aqui no país, né, que avaliação, então, de repente vamos começar aí pelo professor Balbinotto, que avaliação o senhor faz sobre essa situação do Estado, né, que o Estado deu uma votação muito superior, né, para Jair Bolsonaro, mas não elegeu o candidato escolhido por Jair Bolsonaro. A que o senhor atribui isso, e como é que o senhor avalia, então, essa diferença? É uma posição que já vinha se consolidando, eu acho que pode ter sido, né, no Rio Grande do Sul, por exemplo, foi feita uma eleição, elegeu um senador que era bolsonarista, foi o vice-presidente da República, fez um número muito grande, expressivo, de candidatos. Liguei, um, dois, três, testando. Voltamos a falar ao vivo, direto do comitê central da coligação 1-4-Rio Grande, onde neste momento, o governador eleito, ou melhor, reeleito Eduardo Leite, faz o seu pronunciamento coletivo de imprensa. Vamos acompanhar. Tivemos uma instabilidade no sinal. Vamos tentar retomar para ouvir o governador eleito, Eduardo Leite. A gente segue tentando essa conexão para poder ouvi-lo, Eduardo Leite, que já ali no início do nosso programa, nós iniciamos às sete da noite, já estava matematicamente eleito, com uma vantagem bastante grande com relação ao segundo colocado. Então, Onyx Lorenzoni do PL, Eduardo Leite do PSDB, a gente vai tentar retomar esse contato com a Adalva Bavaresco, que está com a nossa equipe no comitê, nesse momento em que o eleito faz uma fala, agradecendo normalmente os apoios, também projetando o seu governo, que deve começar no início do próximo ano. Mas, claro, a gente, como já discutia aqui, né, professor? Vamos retomar o sinal e ouvir Eduardo Leite. Pela deputada Silvana Kovate, deputado Kovate, que estiveram conosco, a nossa sempre senadora Ana Amélia Lemos, que está aqui com a gente. A eleição para o Senado, infelizmente, tem um turno só. Tivesse dois, tenho certeza que a nossa senadora estaria lá, também nos representando no Senado. Senhoras e senhores, quero agradecer a todo o time, a minha família. Hoje é aniversário do meu irmão, um grande beijo para o Ricardo, meu irmão, que está fazendo 41 anos hoje. E eu tenho a oportunidade de dar a ele de presente essa vitória. E com muita alegria saudar o Ranolfo, nosso governador do Estado, que está aqui com a gente. Esta jornada deixa para mim muito claro. Só consegui estar nas ruas como candidato, conversando com as pessoas, defendendo a nossa visão para o futuro do Rio Grande, porque tinha o coração tranquilo de que o Rio Grande estava muito bem cuidado nas mãos do nosso governador, Ranolfo. Muito obrigado, Ranolfo. Muito obrigado pela tua leal dedicação não a mim ou a um projeto político, mas a um projeto para o Estado. Senhoras e senhores, esta eleição se revelou uma eleição atípica. O primeiro turno teve resultado, fora da nossa consideração, da cogitação, pela pressão do que a eleição nacional ocasionava. No segundo turno, mano a mano, comparando projetos, currículos, biografias, o grande é difícil. Mas eu quero dizer ao povo gaúcho que tenho a consciência, senhoras e senhores, por favor, quero dizer aqui ao povo gaúcho que tenho a consciência de que as razões dos votos dos eleitores são diversas. Quero agradecer a todos aqueles que observaram o que fizemos nos últimos anos e votaram em nós pelo que representamos, pelo que já fizemos e pela expectativa do que vamos fazer. Quero agradecer àqueles que votaram separar os pequenos, as pequenas divergências que tivéssemos. E quero agradecer também e dizer que tenho a consciência de que muitos votaram em nós, mesmo tendo fortes divergências com a nossa agenda para o Estado, mas entenderam que do nosso lado estava um melhor espírito democrático, não apenas do que respeita o resultado eleitoral, mas que respeita, durante o mandato, a divergência, o contraditório, que respeita opiniões diferentes. E quero agradecer a todos estes que votaram em mim e no Gabriel, mesmo com essas diferenças, que sou consciente de que os seus votos não validam integralmente a nossa agenda, o que reforça, o que reforça a necessidade de que façamos um governo ainda mais aberto ao diálogo, ainda mais aberto à participação dos diversos setores e segmentos da sociedade, para ouvir a todos, apresentarmos neste governo a todos, os que votaram na gente e pensam diferente, e também quero dizer àqueles que seremos um governo aberto ao ouvir os... O Rio Grande nos deu uma grande vitória, mas não somos agora um governo eleito para... ...de por cento da população que votou... ...o governo... ...o governo dos gaúchos para todo o que ele... ...por isso faremos um governo com a humildade... ...que temos um caminho que está dando resultados, que está botando ordem neste Rio Grande, que este caminho não começou neste governo antes dele, que teve contribuições de muitos setores da sociedade, dos deputados, das entidades, dos movimentos sociais... ...que participaram ao mundo... ...o governo que participam conosco agora... ...somos conscientes de que precisamos fazer um mandato... ...cada vez mais... ...então... ...a minha gratidão ao povo gaúcho, que me dá a oportunidade de ser o primeiro governador... ...o elenco na história recente do nosso estado... ...muito, muito, muito obrigado! Eu quero dizer a este povo que generosamente confia na minha liderança... ...para os próximos quatro anos... ...que o que eu estou suando agora... ...não é nem de perto o que eu vou suar ao longo dos próximos quatro anos... ...para corresponder a essas expectativas... ...eu vou dar o melhor de mim... ...o melhor de mim... ...tudo o que eu puder... ...da minha vida, do meu coração, da minha capacidade... ...para honrar essa expectativa... ...que eu disse... ...que quer governo eficiente... ...que quer carinho e respeito... ...eu vou lutar para que a gente faça desse estado... ...o maior estado do Brasil para se viver... ...e eu peço licença... ...para antes de passarmos aqui as perguntas... ...para a imprensa... ...oferecer a palavra... ...o nosso próximo vice-governador do estado do Rio Grande do Sul... ...compo... ...compo... no comitê, na campanha, no primeiro turno, no segundo turno. Agradecimentos a todos aqueles que vieram ajudar a campanha de qualquer forma, no seu município, na internet, na sua casa, na sua família, os eleitores que se engajaram. Nós estamos muito agradecidos a cada um de vocês. Quero agradecer também a todos os partidos políticos que estiveram conosco no primeiro turno, que estiveram conosco no segundo turno, os quais o governador Eduardo Leite já nominou. Quero agradecer ao governador Ranolfo Vieira Júnior por esse belo trabalho, por essa bela parceria. Ranolfo! 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 Como governador Ranolfo, o senhor muito nos orgulha pela parceria, por essa bela continuidade do governo Eduardo e do senhor. também quero agradecer, preciso fazer esse agradecimento, o meu partido, o MDB, que esteve comigo nesta luta. O MDB do bem, que esteve conosco aqui até o fim. E quero agradecer todos os nossos prefeitos, vereadores, vice-prefeitos, a juventude, as mulheres, o movimento comunitário, o movimento cultural, movimento diversidade. Muito, 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 muito obrigado. Agradecer ao grande José Fogaça, ao grande Germano Rigoto. Agradecer a José Paulo Pairoli. Agradecer a Eliseu Padilha, que esteve aqui conosco. E agradecer, agradecer a todos vocês. Agradecer ao presidente Fábio Branco, que foi um guerreiro nessa história toda. E dizer para vocês que eu quero agradecer mesmo e parabenizar alguém que não é apenas o governador, primeiro governador reeleito, desde Borges de Medeiros, Eduardo Leite, mas também alguém que sai dessa eleição, eleição, como um grande líder nacional, não só do seu partido PSDB, mas da política brasileira. Nós provamos, Eduardo, que é possível fazer política sem extremismos, com amor, sem ódio, não destilando ódio e preconceito, mas sim amor e união. É isso que pautou a nossa campanha e é isso que pautou o nosso governo. Quero também agradecer, na noite dos agradecimentos, a minha família, aqui minha esposa, Thalise, meus pais, a minha filha. Hoje, a Dora perguntou para mim, o papai vai ficar mais em casa comigo agora? E eu disse, mais ou menos, filha, tomara que mais ou menos. Tomara que mais ou menos. Porque amanhã de amanhã o governador Eduardo já vai nos convocar aí para iniciar a transição. Muito e muito trabalho pela frente. Eu quero encerrar dizendo para vocês que a nossa mensagem aqui é de pacificação. Pacificação. Nós queremos, como o governador já disse, governar para todo o Rio Grande, independente de quem os gaúchos tenham votado nessa eleição. Mas também fazer do Rio Grande um exemplo para o Brasil. Que o Brasil saia dessa eleição mais pacificado para poder se desenvolver mais, gerar mais emprego, renda oportunidade para as pessoas, sem guerra, sem ódio e sem divisão. É isso que eu desejo como vice-governador do governador Eduardo Leite. Contem comigo. Vamos fazer um grande governo. Muito obrigado aos gaúchos, as gaúchas, que nos ajudaram a ser aqui. Obrigado, Rui Grande. Pessoal, antes de passarmos aqui, Nossa Senhora da Imprensa, também quero fazer um importante registro. Nós tivemos um segundo turno de enfrentamentos duros, debates ácidos, Mas quero fazer aqui o agradecimento à ligação telefonema que recebi agora há poucos instantes do deputado federal Onyx Lorenzoni, que desejou, desejou, cumprimentou pela vitória, desejou um bom mandato, boa sorte e as bênçãos de Deus sobre o mandato que o povo gaúcho nos conferiu, reconhecendo o resultado das urnas. Foi um segundo turno duro. Os enfrentamentos, vocês viram, é próprio do processo eleitoral acentuarmos o debate sobre a divergência. Nós não vamos para debates para nos perguntarmos sobre o tanto que convergimos sobre os assuntos. Nós acentuamos nos debates onde estão as nossas diferenças. E assim o fizemos. E considero que foi a partir desses debates que a população tomou a sua decisão absolutamente soberana. E eu agradeço a ligação gentil que me fez o deputado federal Onyx Lorenzoni, nosso adversário, nessa eleição. É importante fazer esse reconhecimento. E dizer mais de uma vez a todos os seus eleitores, a todos os seus eleitores, que compreendemos, compreendemos o voto, respeitamos o voto, e dizer a todos eles que terão em mim um governador aberto para as agendas que interessem ao futuro do nosso Estado. Até aqui onde eu vejo, não há matematicamente ainda a eleição de um presidente da República, mas quero já desejar, imagino que até o final da coletiva teremos, é um desfecho. Mas assim como nós falamos, como eu falei, neste mesmo palanque, há quatro semanas atrás, a eleição que estava em jogo aqui é o Rio Grande. O governo do Rio Grande do Sul, o presidente do Brasil, o presidente do Brasil, terá de nós a parceria para trabalhar em prol do nosso Estado, a democracia brasileira, e dizer o que interesse ao povo brasileiro que vive aqui no Rio Grande. Desde já, mais uma vez, muito obrigado a todos. Ranolfo, o nosso governador do Estado, que quiser fazer uma salvação também aí, para a gente, de favor. Boa noite, boa noite, muito rapidamente, Eduardo, a vitória, a vitória do Eduardo, a vitória do Eduardo, a vitória do Eduardo, obrigado, obrigado, insípte, a vitória do Eduardo, que não é, representa, a democracia, e isso é o mais importante, se deu o perfeito, a partir deste momento, e eu estou ao lado do Eduardo, há muito tempo, já todos sabem disso, a partir deste momento, ele é o governador, de todos os gaúchos, da perda alguma, vai, vou precisar de seguimento, ao projeto vitorioso, ao projeto de entregas, à sociedade gaúcha, e para finalizar, Eduardo, eu tenho que puxar o povo do meu lado, eu sou o único governador, do Rio Grande do Rio Grande do Sul, que reelegeu o seu sucesso enorme, voltamos aqui do comitê, onde o governador, reeleito Eduardo Leite, junto dos seus correligionários, e do vice Gabriel Souza, do MDB, faz a sua primeira entrevista coletiva, após a apuração dos votos, nesse segundo turno, vocês acompanharam, esse primeiro pronunciamento dele, e também do vice, e agora a gente volta, aí para os estúdios, contigo Fernanda, para avaliar, as repercussões, desse segundo turno, tão movimentado, aqui no Rio Grande do Sul, e no Brasil. Obrigada Dalvo, e toda a equipe, que está aí, nos trazendo, a informação que a gente tinha, do comitê, muita festa, e a gente já pode, dizer, que está matematicamente eleito, Luiz Inácio Lula, da Silva, do PT, então, nesse momento, nós temos 98,72% da apuração, da votação, e temos Lula com 50,82%, e Jair Bolsonaro, com 49,18%, a gente vai continuar, mostrando essa apuração, a TV Brasil, vai dar sequência, a gente, então, já vai, se encaminhando, para o encerramento do nosso programa, temos mais alguns minutos, e eu queria pedir, então, professores, que os senhores analisassem, de uma forma geral, esse resultado, que a gente tem, então, agora, o nacional, e o resultado, aqui no estado, nós ouvimos, há pouco, o governador eleito, Eduardo Leite, então, vamos começar, pelo professor Balbinotto, com a sua avaliação, então, em poucos minutos, professor, desse cenário, aí, que a gente, começa a ver, a partir, já vai ver, nos próximos meses, aí, montagens, discussões, apontamentos de governo, mas, essa aposta, aí, que acontece no próximo ano. Isso, então, a gente vai ver, esse resultado, já amanhã, às 10 horas da manhã, como que vai ser, pelo menos, no caso do Brasil, a reação das bolsas de valores, com relação, ao, como que o mercado, vai interpretar, essa vitória do Lula, porque, o que a gente discutiu, foi muito pouco, assim, em termos de programas econômicos, em programas sociais, a gente fez, o que vai ser? Então, o Lula, pelo menos, vai encontrar, uma casa relativamente arrumada, com desemprego relativamente baixo, com a dívida pública caindo, mas, ele vai ter uma série de desafios, realmente, assim, de combate à pobreza, de retomada do crescimento, a gente, pelo menos, não viu claramente isso no programa, nos debates, assim, as questões da educação, reformas institucionais, que são preementes, aí, com relação à previdência, a reforma tributária, tributária, administrativa, política, até, diria, constitucional, problemas, com a nossa educação, com a nossa saúde, e o que a gente pode se colocar, é, com o autor, do professor do IMIT, o Acemoglu, ele coloca, é colocar o Brasil, num corredor estreito, no sentido, é que retome, o crescimento econômico, retome a prosperidade, então, essa questão que vai ser, vai ser o desafio, o outro ponto, é como, né, que o atual governo, apesar desse voluntarismo, como é que ele vai ter, ele vai pegar um congresso, aonde que ele não tem maioria, tem uma oposição, vai pegar um senado, também, que foi refeito, na realidade, aonde ele não tem maioria, então, vai ser um período, assim, complicado, né, por exemplo, o que ele realmente possa fazer, vem implementar, a agenda, que talvez, digamos, mais à esquerda, ou mais radical, isso vai ter muitas dificuldades, para colocar, mas a gente vai ter que esperar, os próximos quatro anos, aí, o que vai ser feito, né, mas, se for colocada, uma agenda mais radical, ela não vai ser aprovada, e nós, vamos ficar, aí, mais quatro anos, eventualmente, amargando, que as reformas, que o Brasil precisa, que estavam em andamento, elas não vão ser, é, viabilizadas, tá certo, professor, a gente agradece demais, né, a sua presença aqui, a sua avaliação, Giacomo Balbinotto, professor do PPG em Economia, da URGS, que nos trouxe tantas informações, e a centralidade, né, da economia, do bolso, né, nesses momentos, sempre, né, mas, a gente tem falado muito, nessa eleição, né, e, agora, a sua avaliação, professor Ramírez. Tá, tudo bem, agradecendo mais uma vez, é, é todo fato histórico, mas, este, é fato histórico mesmo, Lula, venceu por terceira vez, uma eleição presidencial, e, não apenas isso, ele ficou, 580 dias, numa prisão, ilegal, condenada pelo STF e pela ONU. Inclusive, o Papa já demonstrou sinais muito importantes, e o mundo colocou esses sinais. A mim, não me assusta o mercado, o mercado sempre tem um lado. O interessante deste processo, é de que Lula conseguiu reunir, gregos e troianos. Na barca do Lula, na arca do Lula, tinha Meirelles, tinha Boulos, tinha Moedo, tinha Tevete. Então, isso é esperançoso. Por quê? Porque, eu acho que, conseguiu, mais ou menos, da mesma forma que fez o governador Leite, reunir pessoas diversas, e pessoas diversas que já demonstraram, ter uma agenda de futuro importante, porque nós vivimos, momentos bem, bem auspiciosos do Brasil antes. Se não fosse pela questão da corrupção, que acho que é uma hipocresia mesmo, porque todo governo tem escândalo de corrupção, a corrupção tem que ser apurada mesmo, mas tem que ser apurada de forma legal, não de forma parcial. Então, eu acho que, vamos colocar assim, estamos com o copo meio vacio, mas ele está ainda meio cheio também. E no Estado, eu observei uma coisa interessante do governador agora eleito, que ele também diz, que ele é ciente de que seus votos não são totalmente dele, e que ele vai ter que dialogar com esses setores. E então, acho também que isso mostra um amadurecimento, enquanto do outro lado, acho que se confiaram demais num sentimento antipetista, do outro lado, conseguiu, no processo, amassar uma quantidade importante de eleições que conseguiram fazer frente com um uso muito expressivo da máquina do Estado para favorecer um determinado candidato, ou determinados candidatos. Porque eu não concordo que as contas estejam em ordem. não sabemos que todo esse saco de bondades que um dos candidatos tirou da cartola nos últimos dias, isso tem consequências fiscais terríveis. Era auxílio disto, auxílio do outro, dinheiro que se metia, orçamento secreto, que agora vai ter que ser pago. eu acho que Lula está com um desafio, mas acho que ele tem um crédito e é um crédito que é mais externo do que interno. Mesmo que a Bolsa, os interesses daqui, eles sejam meio contrários, já se demonstrou que o mundo vai votar a apostar no Brasil. e eu sou otimista. Então, agradeço e espero que os próximos anos para o Estado e para o Brasil sejam aqueles que a gente deseja. Professor Hernan Ramires, do PPG em História da Unicinos, muito obrigada também pela sua presença. Enquanto vocês falavam, professores, eu vinha pensando que a gente teve uma espécie de mudança. Aqui no Brasil, a gente tinha uma tendência de reeleição que não vamos ter nesse caso, e aqui no Estado uma tendência que era de não reeleger e teremos, embora, claro, com todos os senões que vocês trouxeram aqui para a gente nas suas análises, pensando de que forma vão ser essas continuidades ou essas mudanças de figuras que a gente já conhece. Então, agradeço demais a presença dos dois e presenças que reforçam o caráter público aqui da nossa emissora que pode trazer o divergente, o contraditório, não necessariamente os convidados concordam, mas discordam com respeito, com tolerância, que é o que a gente que está desse lado aqui mediando quer sempre acompanhar nesse debate com respeito e trocas de ideias que vão nos enriquecendo. Muito obrigada pela presença de ambos aqui conosco nesse programa especial de eleições. E uma boa noite, um bom final de domingo. Obrigada. E a cobertura da emissora pública dos gaúchos, ela começou com a preparação do processo eleitoral pela justiça eleitoral e seguiu ao longo do primeiro turno com entrevistas com os candidatos e os resultados do primeiro turno. Ao longo do dia, aqui na nossa programação, a TV Brasil e as nossas equipes de reportagem trouxeram as principais informações do pleito com o acompanhamento do processo eleitoral. E com a divulgação dos eleitos, nós encerramos nossa cobertura da apuração do segundo turno das eleições de 2022, cumprindo o nosso papel de emissora pública. Amanhã, você continua acompanhando a repercussão do resultado da escolha do governador do Estado, Eduardo Leite, a partir das seis e meia da noite no Redação TVE. Nós agradecemos a sua companhia. Uma boa noite e se cuide. e se cuide. E se cuide. E se cuide. Obrigado.